Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento? Sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira. Vem, 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 ó! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício. Comigo aqui e você aí. Essa parceria deu certo. Graças a Deus, né? Por isso que eu sempre falo, não me abandone. Vem comigo! Terça-feira, 30 de maio de 2023. Lá, Monieta, acabou no mês de maio, né? Esse mês tá cumprido. 30 de maio de 2023. E o BG já está no ar com imagens ao vivo da câmera, instalada aqui no prédio da emissora, na Vila Rica, mostrando a região do Vila Bretas. Hoje, mais cedo, eu tava vendo o meu diretor estudando o negócio do mapa lá, com tanta coisa desenhada. E parece que ele tá dedicando mesmo essas coisas aí de climatologia. É o que o meu diretor, você tava estudando. O que que o senhor viu? Ah, as nuvens estão carregando tudo na tomada, que nem celular? Ah, tá, mas vão carregando pra chuva. Carrega onde, diretor? Em cima do rio? Vai passando em cima do rio carregando? É, é. Eu vou pedir autorização à casa, viu, meu diretor, pra sua voz sair no ar. Como é que você explica direitinho pra gente as nuvens carregando? Vai ser muito bom o pessoal de casa escutar isso. Que a turma fica curiosa. O que que ele responde pro Nicolmédi lá? Ele tá falando pra mim aqui, você de casa entender? Meu digníssimo DS, diretor por excelência, David Stefano. Ele diz que as nuvens vão ficando carregadas até chover. É. Mas e se o vento levar e chove em outro lugar, né, diretor? Aí não tem jeito aí. É, é. Mas aqui não tá chovendo, não. 29 graus de temperatura. Eu tô gostando da sua previsão do tempo, viu, menino? Umidade relativa do avaria entre 48 e 94%. O avaria não aguenta, ele morre. É terça-feira, 30 de maio de 2023. E o BG já está no avaria, hein? Vem comigo que tem informação no ar. E o balaço tá cheio, como sempre, né?